Olá, graça e saúde e paz a vocês que nos assistem, hoje dando continuidade à nossa série de Conjufe, Conversão e Justiça pela Fé, nós vamos estudar o tema Perfeição Cristã e Vitória sobre o Pecado. Ellen White comenta que a justiça pela fé, ou justificação pela fé, é um tema que está extremamente entrelaçado com a mensagem do terceiro anjo. Então nós que cremos que somos a última geração, que vivemos no tempo do fim, esse tema é extremamente relevante para nós hoje. Enfim, perfeição de caráter e vitória sobre o pecado. No contexto da Igreja Adventista do sétimo dia hoje, aqui na divisão sul-americana, esse tema tem sido muito polêmico, muito, podemos dizer, cabuloso, muitas pessoas evitam tocar neste tema. Porém, lá fora não é muito bem assim. Podemos ver muitos pastores lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, que pregam abertamente sobre esse tema. Não tem problema nenhum. É um tema relevante. Perfeição é um tema bíblico. Nós podemos ver na Bíblia, no Espírito de profecia, no Velho Testamento, Novo Testamento, a palavra perfeição, a palavra vitória, vencer o pecado. Esse termo é muito presente na Bíblia e no Espírito de profecia. Mas por que aqui na nossa divisão nós temos tantos embates e até certo preconceito e medo em tratar deste assunto? Olha, na minha humilde opinião, eu acredito que este problema acontece pela falta de conhecimento, pela desinformação e pelo medo. Muitas pessoas têm medo de estudar. Muitas pessoas. Nós vivemos, graças a Deus, nós vivemos em pleno século XXI, onde a Bíblia está acessível a nós, em nossa língua, onde todos podem ter acesso a santas escrituras, aos dicionários. Temos a internet hoje, temos o Espírito de profecia. Então nós não precisamos depender apenas dos pastores, dos ministros. Eles são relevantes, eles são importantes, o papel deles? Sim, é importante, mas nós não precisamos depender apenas de outras pessoas hoje para nos instruir. Temos primeiramente o Espírito Santo, temos as santas escrituras e, em terceiro plano, os ministros de Deus. Mas, enfim, hoje na Igreja Adventista, não só na Igreja Adventista, lá do sétimo dia, mas na cristandade em geral. Existe um certo debate sobre perfeição cristã. Mas eu quero tratar mais especificamente do movimento Adventista do sétimo dia. Existem hoje duas opiniões sobre este tema na Igreja Adventista do sétimo dia. O primeiro ponto de vista, que é o mais tradicional, o mais antigo, crê no seguinte, que é possível, através do poder de Cristo, através da graça de Deus, alcançar a plena perfeição cristã, a plena perfeição de caráter, e assim vencer o pecado nesta vida, através da graça de Cristo, obviamente. O segundo ponto de vista, que é o mais recente, inclusive, quero indicar aos irmãos a irem no nosso canal, na playlist ali, vocês vão ver que tem os congressos do IAG, tem a playlist do primeiro congresso, o primeiro congresso IAG. O tema ali foi sobre a história da Igreja Adventista de 1888 a 1957. Ali nós explanamos, através da história, o que aconteceu na Igreja durante esse período, e qual foi a relevância, principalmente no ano de 1957? Na década de 50, a nossa Igreja passou por um momento bem turbulento, que marcou de forma muito efetiva, e posso dizer, infelizmente, permanente, a nossa teologia e a nossa cristologia. Então acesse lá a nossa playlist, procure o primeiro congresso do IAG e assista aos vídeos que os irmãos vão entender um pouco do que eu estou falando. Então a segunda opinião sobre perfeição cristã, que é a mais recente, surgiu ali em meados da década de 50, diz o seguinte, diz que a perfeição cristã, ou a perfeição de caráter, nós nunca vamos conseguir alcançá-la plenamente. E, consequentemente, a vitória sobre o pecado nesta vida não será possível, será possível apenas na volta de Jesus. São dois pensamentos que militam um contra o outro. Agora eu queria enfatizar o seguinte, eu e você somos livres para escolher, porém, vamos ser cativos das consequências dessas escolhas. Se eu crer num tipo de teologia, essa teologia vai influenciar a minha vida, vai influenciar a minha conduta, e vai influenciar a minha forma de ver a Deus, de contemplar a Deus. Principalmente o que diz respeito à perfeição cristã e à vitória sobre o pecado. Se eu acredito que é possível, através da graça de Cristo, vencer todas as tendências malignas, vencer o mau apetite, vencer as más inclinações, eu vou agir e ter fé de um modo. Agora, se eu creio que não é possível, eu talvez não me esforce a ponto de querer alcançar esse objetivo e este alvo. Então é muito interessante. Ellen White, em Vidas e Ensinos, ela diz isso, que a minha forma de olhar a Deus vai influenciar diretamente a minha conduta e a minha religião. Dessa discussão teológica sobre perfeição cristã, surgiu na Igreja 27º dia dois termos. Perfeccionismo e perfeição cristã. Esses dois termos militam para alcançar a supremacia. alguns dizem que aqueles que acreditam em vitória sobre o pecado são perfeccionistas ou que acreditam na perfeição cristã. Então será que perfeccionismo e perfeição cristã quer dizer a mesma coisa? Vamos ver. Para entender melhor essa discussão teológica, na minha humilde opinião, eu indico a pessoa estudar, contextualizar isso. Por quê? Porque essa discussão, se é possível vencer ou não, se é possível ser perfeito, alcançar a perfeição cristã, a perfeição de caráter ou não, ela é extremamente antiga essa discussão. É mais antiga até mesmo do que esses termos, perfeição ou vitória sobre o pecado. Ela é mais antiga até do que a raça humana. Ok? Nós precisamos identificar aí qual é o vilão. Qual é o vilão, qual é o problema central. não só dessa discussão, mas de todo o universo, de todos os milênios, de todos os seres, da natureza, da raça humana. Qual é o maior problema? Então, convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Isaías. Vamos dar uma olhada no que Isaías diz. Precisamos identificar qual é o maior vilão. Isaías 59, 1 e 2. Diz o seguinte, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que não vos ouça. Meus irmãos, o pecado é o maior problema do universo. Ele é o maior e o principal problema do universo. Ele que causou toda essa catástrofe. E ainda está a causar essa separação. Isso é o pecado. A natureza gêmea, os animais, todo o universo, anjos caíram. Tudo por conta do pecado. O pecado é tão misterioso, ele é tão inexplicável, indesculpável. Uma vez que você encontra uma razão para o pecado, uma explicação, então você já tem um argumento para defendê-lo. Então não tem como explicar o pecado. Nem o próprio Lúcifer soube o que estava acontecendo com ele. Em Patriarcas e Profetas, página 39, diz o seguinte, O pecado era um elemento novo, estranho, misterioso, inexplicável. O próprio Lúcifer não estivera, a princípio, ciente da verdadeira natureza de seus sentimentos. Durante algum tempo, ele receou exprimir a ação e as suas imaginações. Todavia não as repeliu. Então ele próprio achou aquilo estranho. Para vocês terem uma noção de quão perigoso, inexplicável, misterioso é o pecado, é este elemento. Evite, repila através do poder de Jesus. Existe uma frase atribuída a Martin Luther, não sei se realmente foi ele que é o autor dessa frase, que diz o seguinte, Não podemos evitar com que as aves sobrevoem nossas cabeças, sobre nossas cabeças. contudo podemos evitar que elas façam ninho sobre elas. Então através do poder de Cristo é sim possível repelir as tentações. Tentação não é pecado. Jesus foi tentado. Se você tem sido reprimido com tentações, se apegue ao braço do Senhor, que não veio sobre vós tentação senão humana, mas poderoso é Deus que vai te dar um escape, meu irmão, para repelir tais tentações. Lúcifer, então, com esses sentimentos, uma vez que ele não repeliu, esses sentimentos evoluíram e se tornaram em ações. Como Tiago diz, vem primeiro a tentação, o pensamento, e em seguida, se não repelimos esse pensamento, ele acaba crescendo, então nós damos a luz ao pecado, cometendo o ato. E Lúcifer fez isso. E qual foi a obra, então, que Lúcifer cometeu, uma vez que ele alimentou o pecado a ponto de torná-lo, podemos dizer, físico, palpável, qual foi a obra de Lúcifer? Diz o seguinte aqui, em Verdade sobre os Anjos, página 38. Lúcifer começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governam os seres celestiais. A obra de Lúcifer, meu irmão, consistiu em acusar a lei de Deus, em pôr em dúvida essa lei. Dando a entender, conquanto pudessem as leis serem necessárias para os habitantes dos outros mundos, não necessitavam de tais leis os anjos mais elevados em natureza, pois a sua sabedoria era um guia suficiente. Então, essa foi a primeira obra. Outra citação, quero ler bastante citação para deixar bem embasado. Diz assim, Lúcifer tentou abolir a lei de Deus. Essa foi a primeira e principal funesta obra de Lúcifer. pretendeu que as inteligências não caídas do santo céu não necessitavam de tal lei, sendo capazes de governarem a si mesmos e preservarem a imaculada integridade. Mas olha o que Helio White diz, o caráter de Deus é a justiça, a verdade. Esta é a natureza de sua lei. Diz o salmista, tua lei é verdade, todos os teus mandamentos são justiça. Tal lei, sendo a expressão e pensamento de Deus, deve ser tão duradoura e imutável como o seu próprio autor. Grande Conflito, página 467. Uma vez que a lei representa o caráter de Deus, podemos dizer que a lei é um transcrito, é Deus escrito. A lei é todo o caráter de Deus, é todas as suas intenções, o mais íntimo de Deus está ali no decálogo. Isso é a lei. e a lei ela é imutável, ela é inamovível, inalterável, uma vez que ela representa o caráter de Deus. Para eu obter, conseguir uma mudança na lei, eu preciso mudar o caráter de Deus. Deus precisa mudar. E Deus, Ele é imutável. Não existe sombra de variação em Deus. Ele não muda, diz as Escrituras. Quero ler outra citação com os irmãos, que diz o seguinte, desde o princípio a grande controvérsia for a respeito da lei de Deus. Meus irmãos, desde o princípio. Não é desde o princípio dessa terra não, é antes da terra existir. Lá no céu, a grande controvérsia, isso é grande conflito, meus irmãos. O grande conflito gira em torno disso, Satanás acusando a Deus que ele é injusto e sua lei é injusta. Satanás procurava provar que Deus era injusto, que sua lei era defeituosa e que o bem do universo exigia que ela fosse mudada. Atacando a lei, visava ele subverter a autoridade de seu autor. Olha só agora, mostrar-se-ia no grande conflito se os estatutos divinos eram deficientes e passíveis de mudanças ou perfeitos e imutáveis. Patriarcas e profetas, página 68. Então, isso é grande conflito. Deus, ele é justo e sua lei pode ser vivida? Ou, Satanás está certo. Isso é grande conflito. Ou estou de um lado ou estou do outro. Por isso que eu e você estamos na igreja, meu irmão. Essa é a maior motivação minha e sua de estarmos aqui. Não existe meio termo, não existe em cima do muro neste grande conflito. Ou eu vou endossar as acusações de Satanás dizendo que Deus é injusto ou estarei ao lado do Senhor provando através de fatos, não de teoria, mas de fatos, que a lei é sim possível de ser vivida e está acessível a todo homem e a toda criatura. Ainda na mesma citação, em Patriarcas e Profetas, página 68, Ellen White continua dizendo, mas, olha que interessante, o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. O plano da redenção foi feito para redimir o homem da queda, mas mesmo assim ele tinha um propósito mais elevado do que salvar o homem. Sabe por quê? Porque o grande conflito é mais antigo mesmo do que a raça humana. Ele é mais antigo do que Adão e Eva, do que a queda do homem. Então não faria sentido o plano da redenção se basear apenas na minha salvação. Ah, estou na igreja apenas para ser salvo. Não! O grande conflito é mais antigo que isso. E ela continua dizendo, não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra, não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como ela deveria ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Isso é grande conflito, meu irmão. Reivindicar o caráter de Deus perante todo o universo. O processo judicial foi aberto. Uma audiência é o grande conflito. De um lado está o acusador, Satanás, e Deus no banco dos réus sendo acusado. Olha, Deus é injusto, as leis dele não podem ser vividas. Então, o grande conflito, toda essa tragédia do mundo tem que ser desenrolado porque Deus tem deixado Satanás desenvolver os seus planos. Deus é democrático. Como no livro de Jó, Deus disse, olha, se você acredita que é assim, ok, prove através de fatos, apresente o seu plano de governo. Deus também fez isso na experiência de Jó. Ele falou, olha, já que você acha que Jó não é justo, que Jó é um mercenário, tá bom, prove, me mostra. E Deus deixou com que Satanás desenvolvesse os seus planos. Ok? E ela continua dizendo assim, vou retomar, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante todo o universo. O ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, salvando a humanidade, mas perante todo o universo justificaria Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Estabeleceria a perpetuidade da lei e revelaria a natureza e os resultados do pecado. Ok? Então, isso é o grande conflito, meu irmão. Esse, a maior obra e a principal obra de Satanás, acusar a lei de Deus, falar, olha, não é possível viver a lei de Deus. Agora, eu queria convidar os irmãos abrirem as suas Bíblias em 1ª de João. 1ª de João. Outro versículo que vocês têm que ter em mente, meu irmão. Ali diz o seguinte, 1ª de João 3, versículo 4, diz assim, qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Olha só que texto relevante, muito conhecido, mas nós meditamos pouco no poder dos versículos e das palavras da Bíblia. Nós precisamos meditar um pouco mais no teor dessas palavras, porque uma vez que nós contextualizamos todo o grande conflito, nós primeiro identificamos o maior problema do mundo. E qual é? É o pecado. Aí, traçamos uma linha até Satanás e vimos que Satanás acusou a Deus dizendo que sua lei é impossível de ser vivida, que não precisamos viver a lei, que isso aí é impossível, inalcançável. E esse versículo diz, claro, que aquele que não vive a lei, aquele que transgride a lei, o que acontece? Ele comete pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Então, meus irmãos, o pecado, voltando lá atrás, lá em Isaías 59, 1 e 2, o pecado, que é o maior vilão, o maior problema do universo, ele é a transgressão da lei, meus irmãos. Ele nasceu lá com Satanás. Em algumas versões, traz a palavra iniquidade, aquele que comete iniquidade também transgride a lei e tal, porque a transgressão da lei é iniquidade. A iniquidade, do grego, vem da palavra anomos, a, quer dizer, sem ou desprovido, nomos lei, sem lei, desprovido de lei, ausência da lei, ou irregularidade com a lei. Na verdade, existe muita filosofia em cima desse versículo. Por quê? Porque uma ala, um viés da perfeição cristã, da santificação, para conseguir explicar as suas bases teológicas, eles têm que filosofar um pouco em cima desse verso. Porque se eu leio iniquidade é pecado, transgressão da lei é pecado, aqui está dizendo, está claro, eu não preciso em outro versículo, em outro livro, para tentar encontrar o significado disso. Existem algumas doutrinas, algumas expressões bíblicas que ficam mais elucidadas se eu der uma volta pela Bíblia. Olha, tal versículo, conecto com esse, com aquele. Mas não é o caso desse. Este é claro, é uma afirmação. Pecado é transgressão da lei e pronto. Então, muitas pessoas filosofam em cima disso. Não, mas no grego não é bem assim, ou no outro versículo, também no grego é diferente, aí tem essa raiz, aquilo, o outro e tal, e tentam filosofar para dar uma outra explicação. Não, pecado não é só essa ação, tá? Pecado, meus irmãos, é transgressão da lei, é um ato. Eu transgredi a lei e cometi esse ato, essa ação, pronto, é pecado. Aí alguns vão filosofar, não, pecado é mais do que só uma ação, é a natureza. Nós vamos estudar em pregações, em estudos mais para frente, sobre a natureza do pecado, tá? Se pecado é uma condição ou se é uma ação, ok? Não cabe ao estudo hoje, tá? Mas muitas pessoas tentam filosofar um pouco em cima disso, olha, pecado é mais do que ação, pecado é um estado, pecado é... Aí começa a filosofar, tá? Mas a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito no grego. E eu, eu sou leigo, eu não entendo, não domino o grego, muito menos o grego antigo, o grego bíblico. Mas eu queria trazer algumas ações de Helio Arte que está escrito no inglês, tá? Meu conhecimento de inglês é pequeno, consigo entender alguma coisa e tenho certeza que muitos irmãos que estão nos assistindo entendem o inglês. E o inglês é uma língua viva, uma língua atual, você não precisa ir lá, igual, ah, é latim, é aramaico, é sânscrito, ir lá nos antigos pergaminhos para tentar entender. Não, é inglês, você consegue entender com maior facilidade. Tá? E eu separei pelo menos quatro citações curtas e objetivas que nos trazem a definição de pecado. Tá? Qual é a definição de pecado? Endossando a Bíblia. Ok? Diz assim, ó, eu separei quatro, mas eu achei muitas, muitas, as quinze ou vinte. Tá? Olha, diz assim, em Fé e Obras, página 56, diz assim, pois bem, precisamos compreender o que é pecado, a saber, que ele é a transgressão da lei de Deus. Essa é a única definição dada nas Escrituras. Tá? Única. Outra citação, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 320. A única definição de pecado, única definição de pecado, encontrada na Bíblia é, o pecado é a transgressão da lei. Pronto. Outra citação, Grande Conflito, página 493. A nossa única definição de pecado, é a que é dada na palavra de Deus. É, quebrantamento da lei. Agora, a última citação, nossa alta vocação, página 139, que há de levar o pecador ao arrependimento de seus pecados, a não ser que ele saiba o que é pecado. A única definição de pecado, na palavra de Deus, nos é dada em 1 João 3, 4. Pecado é quebrantamento da lei de Deus. Meus irmãos, a única definição de pecado, a única definição de pecado, a única definição de pecado, é a transgressão da lei. Não tem como correr disso. Não adianta filosofar, não adianta forçar o texto, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acredito que nós temos que ser desonestos, intelectualmente falando, para acreditar em outra coisa, a não ser nessa única definição. É a única, meus irmãos. Vocês podem virar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Vocês não vão encontrar. Essa é a única definição. Mas muitas pessoas têm filosofado em cima disso. E é interessante, porque olha onde chegamos. Olha onde chegamos. Hoje, existe uma teoria muito forte, o meio evangélico, o meio cristão, podemos colocar em 99%, não acreditam que devemos viver a lei de Deus. Não acreditam que devemos guardar os dez mandamentos na íntegra. Eles falam, não, não precisa, isso é Velho Testamento, isso não é necessário. Meus irmãos, essa acusação de que não é preciso viver a lei ou viver apenas um pontinho aqui e outro ali, mas a Bíblia, para Deus, a matemática é diferente. Na nossa matemática, um menos dez são nove, mas a matemática de Deus, um menos dez é zero. Lá em Tiago, no capítulo 2, diz, aquele que diz, que guarda toda a lei, e na lei, a lei ali, o contexto, é os dez mandamentos, porque anteriormente ele fala ali de não matar, de não adulterar, de não cobiçar, então é o decálogo, ele está se referindo ao decálogo. E ele diz, aquele que guarda toda a lei e tropece em algum ponto, deixa de guardar algum ponto, algum item dessa lei, ele transgride a lei inteira. Então, para Deus, um menos dez é zero. Então não tem para onde correr. Essa acusação de que não precisamos viver a lei de Deus, ela é antiga. Sabe de onde ela veio? De lá, da rebelião de Satanás. Ela é demoníaca, essa acusação. E infelizmente, ela adentrou nos portais do nosso movimento adventista. Mesmo alguns do nosso movimento enfatizando a lei, dizendo que ela é válida e devemos vivê-la, mas não conseguimos guardá-la perfeitamente. É impossível guardá-la perfeitamente. Irmão, isso é uma lástima e uma contradição. Como é que eu digo que uma lei tem que ser guardada, tem que ser observada, mas é impossível guardá-la de forma plena? Como que é isso? Deus, meus irmãos, não vai pedir uma coisa para mim, para você, que é impossível ser guardado. Ele não vai pedir. Não veio sobre nós coisa alguma que Deus permitiu chegar a nós, a nossa experiência, sem que Ele dê poder e nos capacite para viver e vencer. Então, meus irmãos, fica contraditório. Olha, os dez mandamentos não foram abolidos, estão aqui, não foram abolidos, mas não é possível vivê-lo perfeitamente. Não é possível alcançar sua plenitude. Como que é isso? Nós vimos que essa questão, essa acusação, ela partiu do próprio diabo, meus irmãos. Meus irmãos, se vocês acreditam que é impossível viver a lei perfeitamente, que é impossível vencer o pecado, pecado, pecado é quebrantamento da lei, é a única definição. Meus irmãos, cuidado, porque essa acusação ela é demoníaca, ok? Eu separei algumas citações de Ellen White para lermos que fica muito claro que isso não passa de uma falsa acusação, que isso nasceu na mente fantasiosa de Lúcifer. Olha o que diz em Cuidado de Deus, nos páginas 110. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, meus irmãos. Não vos assenteis, meus irmãos, na poltrona de Satanás. Dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há poder em vós para vencer. Meus irmãos, certa vez eu vi um líder, um líder até que eu admiro, acho muito inteligente, gosto muito da sua exegética. ele afirmou o seguinte, que é impossível viver a lei perfeitamente. Que mesmo no meu interior, mesmo que eu não cobisse, no meu interior eu estou cobiçando. Mesmo que eu não minta nas palavras ou diante das pessoas, eu tento blefar e tal. Sabe? Isso é um argumento satânico, meus irmãos. Isso é um argumento satânico. Não vos assenteis na poltrona de Satanás dizendo que não é possível vencer, de que não adianta, eu não consigo, que não há poder em vós. E olha que interessante, ela diz assim, não há poder em vós separado de Cristo. Realmente, meus irmãos, nós somos caídos, nós somos caídos, temos a natureza pecaminosa, não há poder em nós para vencer, separados de Cristo. Mas com Cristo, com a graça dele nos é possível. Mas, em desoprivilégio, nós temos esse privilégio de ter Cristo permanentemente em nosso coração pela fé. E ele pode vencer o pecado em nós quando ele, quando com ele cooperar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, meus irmãos. Então, uma vez que eu morro para o eu, a palavra de Deus se cumpre em mim, porque Cristo viverá em mim. Desejai todas as nações, Pai, na 762, por sua vida e morte, provou, provou Cristo, que a justiça divina não destrói a misericórdia, mas que o pecado pode ser perdoado e que a lei é justa, sendo possível obedecer-lhe perfeitamente. As acusações de Satanás foram refutadas, meus irmãos. É possível viver a lei. Glórias a Jesus, porque ele nos dá poder. Deus dera ao homem inequívoca prova de amor. Fé pela qual eu vivo, 1, 1, 4. Cristo foi enviado ao mundo para desmentir a falsidade de Satanás, de que Deus fizera uma lei que o homem não podia guardar. Assumindo a forma humana, ele veio à terra e por uma vida de obediência mostrou que Deus fizera uma lei que o homem podia guardar. Mostrou através de fatos, meus irmãos. Que é possível ao homem obedecer perfeitamente a lei. Olha que maravilha. Aqueles que aceitarem a Cristo como seu Salvador. É condicional. Eu só venço através do poder de Cristo. Tornando-se participantes da natureza divina e capacitando-os a seguir seu exemplo. Cristo, nosso exemplo. Vivendo em obediência a todos os preceitos da lei. Todos os preceitos da lei. O maior discurso de Cristo Última citação Página 48 e 49 A missão de Cristo na terra não era destruir a lei mas, por sua graça graça ao poder que nos salva levar novamente o homem à obediência dos preceitos da lei. Por sua própria obediência à lei Cristo testificou do caráter imutável da mesma e provou que por meio de sua graça ela podia ser perfeitamente obedecida por todo filho e filha de Adão. Meus irmãos, olha que maravilha. Eu sou filho de Adão. Você é filha de Adão. Jesus provou através de fatos que é possível, meus irmãos. Estudar esse assunto sem contextualizar a origem do mal e o que é pecado e onde surgiu o pecado nós não alcançaríamos uma elucidação perfeita e plena. Sabe? Porque não basta apenas debater o termo perfeição o termo perfeccionismo vitória sobre... Não. Nós temos que ver aonde está a origem do mal. Nós temos que saber de fato o que é pecado. Entende que essa é uma acusação de Satanás e que Cristo veio para provar. No próximo estudo nós vamos continuar esse assunto. Vamos ver que muitas vezes as acusações acontecem por um problema de semântica. Muitos não entendem o termo. Muitos nem sequer conhecem a doutrina de perfeição cristã de vitória sobre o pecado. E ao olhar nossa é possível ver o pecado e olha para o eu. Ah, eu sou um pecador sujo. Somos pecador. Nossa justiça é um trapo de imundícia. Então eles observam a si mesmo e olha o padrão e falam Não. É impossível. Fala igual os discípulos quando Jesus pregou. Falou Senhor que sermão é esse? Será muito difícil. Muitos foram embora ali. Nossa Senhor é muito difícil alcançar. Então a gente acaba olhando a nossa a nossa condição e o padrão fala Nossa é inalcançável. Mas não meus irmãos. é possível porque Deus nos capacita e temos que entender o que está envolvido nisso. Então que Deus nos abençoe. Aguardo vocês no próximo estudo. Ore por nós. Acompanhe a nossa playlist de Conjuf. Este estudo faz parte de uma série. Então vocês não vão entender muito bem esse estudo se não acompanharem desde o princípio. Ok? Então fiquem com Deus. Graças, saúde e paz. E encontro vocês no próximo estudo. Tchau. 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 Tchau.